Ela, ela fala que eu sou todo sistemático Tô tudo errado nessa história de amor Com os meus amigos todo dia é baile festa É melhor ser tudo errado do que fim de quem não sou Será que isso exploda? Pode me chamar Mandela é meu nome, eu não preciso namorar Será que isso exploda? Pode me chamar Mandela é meu nome, eu não preciso namorar Será que isso exploda? Pode me chamar Mandela é meu nome, eu não preciso namorar Será que isso exploda? Pode me chamar Mandela é meu nome, eu não preciso namorar Essa vai pra bandida que gosta de bala Que quando anda baixo ela quer fuder Nem tirar a calcinha, sua renda de lado E ela tem uns menagens, ela quer paga E diz ela que só dá pra mim Me conhecer pesada é fácil É que eu gosto da sentada dona Mas não tô apaixonado Essa vai pra bandida Essa vai pra bandida Mas quem solta? Mão do joelho é cara Filha da puta Filha da puta Pega a bonha na rapaz Um bojo das nove Na malada do insta Vem pro mar junto com as amica Pra descer na pica Me manda mensagem No app fala só Sacanagem Eu sempre pego viagem Se a junta pras amica Pra dar sentado Abre e fecha 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 De um jeito bom Gosto de fuder com ela Porque ela tem um dom diferente O rapaz O que é as outras Pra te acima No chão Se a guarda meca No chão Se a guarda meca Quarta meca No chão Pra te acima No chão Se a guarda meca No chão Se a guarda meca Quarta meca No chão Quarta meca No chão Bargulho doido Essa menina Indecente na hora do Freud Meus amigas Coroções geladas E lúdidas Toda vida não dá pra la lua Pra uma cela sempre tá ove Corta a bacalarança ela sobe Encantei com a postura da ponte Que sempre me assona Em busca de um fode Que ela nunca tem Desculpa de vir Só pra dar pra mim Fazer um amor gostosinho Miserade que eu sempre quis Liga por hoje Sinta e vai Encontrai pro pai Ai 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 Não me atrapa em nada Então desce, então desce Brinca, brinca por hoje, cê vai pro pai, não trai Ai, 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 ai O nome não atrapalha em nada Então desce, então desce a tua barca Desce, desce a tua barca Sua base agora toma seu carrão Deixa o curso do sedão Se acaba no ponto de ladrão Envolvido, vem Que eu te avisei Tu não acreditou Relaciona, me temo, vacilo Tá com a tcheca no bico Pra roubar o de bandido E se papai te perguntar Cê não tava dormido Pisa, meus amigos Já vem brabo no YouTube Agora mito Só o Claudinei Lourenço, tá entendendo? E eu me ouço demais Tá vendo suas historinhas jogando a bico mais Se eu eis, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a bico mais Se eu eis, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a bico mais Mas que chuca louca é um absurdo de garota Tem a senha de me ver assim Foda mesmo é quando bebe surto e tira a roupa E quer jogar pra mim Quer jogar pra mim Quando o beat solta A chuca que pede conceito Quando o grave bate a checa Quer descer no chão Só levo pra casa linda Que desce em primeiro E eu te dou condição Pra ver teu bunda pro chão Pra ver teu bunda pro chão Pra ver teu bunda pro chão Teu bunda pro chão Teu bunda pro chão Teu bunda pro chão